Nós sempre queremos ver os nossos artistas no final de suas vidas bem, com aquele sucesso merecido, com aquele reconhecimento. Infelizmente, ver Sérgio Reis na situação das últimas semanas foi realmente muito triste. Nós nunca esperávamos que o Sérgio Reis teria uma atitude dessa, né gente? De basicamente querer criar um caos no país e criar um movimento para fechar o país, né? Foi assustador realmente, ele já tomou prejuízos milionários, até o CD que ele iria gravar, as pessoas desistiram de participar no seu CD, das suas músicas, né? Enfim, vários contratos, shows. Eu posso garantir para vocês que o prejuízo do Sérgio Reis já tenha chegado a uns 10 milhões de reais. Mas agora, gente, essa notícia que acaba de sair realmente é o fim da linha, é algo realmente onde nós entendemos que aquilo que nós imaginávamos realmente não é verdade. E que o fim é sempre trágico para pessoas que não têm um coração bom. Antes de contar para vocês e trazer o que o filho do Sérgio Reis acaba de divulgar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. Apoie aí porque estamos indo para meio milhão de inscritos, 500 mil, família, estamos crescendo todos os dias. Aí de baixo também vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. E mais uma vez, amo vocês, obrigado sempre pelas orações. Tem chegado no meu coração e tem aliviado a minha dor, né? Para quem não sabe, eu passei por um acidente há um mês atrás, enfim, minha vida tem sido realmente, sabe, uma tragédia atrás da outra nos últimos 30 dias. Mas eu creio no milagre. Filho produtor de Sérgio Reis confirma que não há mais... Olha isso, gente. O que que não há mais? Já já explico para vocês. O nome do filho é Marco Bavini, confirmou ao site G1 que o projeto de parceria foi completamente cancelado. É isso mesmo que vocês ouviram. Alvo de uma investigação federal, Sérgio Reis viu sua carreira ruir após um áudio no qual ele dizia que deveria invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Ao se referir aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais que eu lamento... Olha isso, ninguém mais que eu lamenta por isso. Eu vinha gravando e construindo esse projeto há quase cinco anos de gravações. Infelizmente foi assim. O disco não existe mais, disse Sérgio Reis ao G1. E por que que o disco não existe mais? A culpa é de quem? A culpa é do negacionista. A culpa é dele que achava que poderia simplesmente falar... Ou vocês fazem o que eu quero? Ou nós vamos invadir aí e vamos acabar com a raça de vocês? Vocês acham que isso é o correto? Se você não está satisfeito com algum órgão do governo, você tem que protestar. Mas, civilmente, não uma loucura dessa que tentou criar o Sérgio Reis. As participações dos artistas mencionados acima já estavam gravadas, mas eles desautorizaram o lançamento que estava previsto para esse segundo semestre. Apenas Paula Fernandes seguia no projeto. Sérgio é investigado pelos crimes de ameaça, destruição de coisas alheias e atentado contra a segurança. É isso mesmo que vocês ouviram. Bem, e o que vai acontecer daqui pra frente? É muito fácil entender. A vida do Sérgio Reis, né? Todo mundo sabe que ele começou lá na Jovem Guarda. Depois a Jovem Guarda, né, gente, acabou, né? Acabou o sucesso. Aí, pra ele continuar em destaque na música, o que ele fez? Ele começou a gravar música sertaneja, né? Que naquela época estava aumentando muito a popularidade. E até então, tudo bem. Eu vou ser sincero com vocês. Eu conheço o Sérgio Reis pessoalmente no interior de Minas, ainda lá na década de 90, quando eu trabalhava em rádio, apresentava programas de rádio. Eu tive o prazer de apresentar um show do Sérgio Reis lá na minha cidade. E foi realmente maravilhoso, né? A gente tá ali ao lado daquela pessoa que nós ouvimos, no meu caso, tocava na rádio, né, gente? Era algo fascinante realmente. Aí o Sérgio Reis conseguiu o que ele queria, fazer muito sucesso com a música sertaneja. Depois, com a popularidade na música, ele entrou na política, conseguiu ser deputado também, né? Só que, o que eu não entendo, às vezes, dessas pessoas, é que a vida delas todas, a maioria desses artistas vivem da miséria alheia. Você que tá me vendo aí, eu também já comprei, já CD, já fui em shows de artistas, achando que aquelas pessoas realmente, né, eram, além de ter o talento com a música, eram seres humanos do bem, né? E depois a gente acaba se decepcionando, né? Quem compra música? Quem vai aos shows desses artistas? Somos nós, que trabalhamos por salário mínimo, que ganhamos 2, 3 mil reais por mês. Às vezes, nos sacrificamos, tiramos ali 100, 200 reais pra ir prestigiar um artista desse, comprar uma música desse. E é por isso que vários deles, né, não só o Sérgio Reis, mas como o Eduardo Costa, também o Zezé de Camargo. Enfim, são vários artistas aí que estão lutando pra que o caos aconteça no Brasil, né? E dia 7 de setembro, agora, disse que vai ter uma manifestação. E até então, eu sou a favor das manifestações. Porque, né, nós vivemos em um país democrático, um país onde nós podemos falar aquilo que nós pensamos, né? Diferente de muitos países aí, que se você levantar um ar contra certos membros do governo, você vai pra cadeia ou, às vezes, eles tiram até a sua própria vida. Vocês acham normal nós voltarmos no tempo? Porque é isso que essas pessoas que estão tentando bagunçar, né, o nosso país estão fazendo. O Brasil já saiu da sexta economia do mundo para a décima segunda economia do mundo. Ou seja, regredimos, sabe, 20, 30 anos no passado. O Brasil já foi um país onde não faltava emprego. E hoje o Brasil tem 15 milhões de desempregados. Hoje, no Brasil, existem 20 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer na janta ou no dia seguinte. São pessoas que ganham menos de 300 reais por mês. É esse o Brasil que nós queremos? É esse Brasil que está sobre uma nuvem negra que nós queremos? Ou nós queremos a prosperidade, ver os nossos filhos, nossos netos estudando, sabe? Nós temos que apoiar pessoas que apoiam a educação, a criação de emprego, sabe? É essas pessoas que nós temos que apoiar. Não pessoas como Sérgio Reis, Zezé de Camargo, Eduardo Costa, que são uns negacionistas, né? E que não querem o bem da população. Porque o que eles queriam da população era o dinheiro. E eles já conseguiram, através dos seus shows, dos seus discos. Quem compra a música desse povo somos nós, os pobres, que vemos naqueles artistas pessoas que podem nos representar em algum momento de nossas vidas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do cancelamento do CD novo do Sérgio Reis. Merecido? Vocês acham que esses artistas que deixaram de participar do CD deles, dele, fizeram correto? Tomando essa decisão? Amo vocês, meninas e meninos. Continuem orando pela minha vida. E nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.